A Figueira A Figueira Será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter Eu quero crer, não quero ver Que minha alegria seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus Viver e só de Ti viver Morrer ansioso por Ti ver É minha oração É assim que eu queria ser Mas e se fosse comigo? Pra que mesmo que eu vivo Onde está minha alegria E se a dor for minha sina Será que ainda faço rima Canto alegre a melodia E se eu perdesse tudo Será que contudo me alegraria em Deus Eu quero ser, não quero ter Eu quero crer, não quero ver Que minha alegria Seja tão somente me lembrar de Ti Meu Deus, viver e só de Ti viver Morrer ansioso por Te ver É minha oração É assim que eu queria ser É minha oração É minha oração É minha oração É minha oração Legenda Adriana Zanotto